E agora nós estamos no restaurante Spot em São Paulo, a casa está em estado de sardinha, pode ser? Estado de sardinha, pode usar na coluna. Pode. Tudo por causa do Zé Simão, no lançamento. Sardinha, as linhas aéreas, eu estou num grudado no outro aqui. Não, eu já estou com tendinite desse, sabe, lesão de esforço repetitivo. Você não acha que a noite de autógrafo tinha que ser diferente? A gente podia ter um carimbo e ninguém ia achar que isso fosse muito impessoal. Eu tive essa ideia, mas não, as pessoas, o que interessa é a tua assinatura, é um tipo de autógrafo, entendeu? E é legal ter pessoas aqui que vieram de Curitiba, outros de Santo André, entendeu? Tinha que ficar uma hora na filha, você tem que dar uma atenção, dar beijo. Eu acho que isso é um sinal verde, né, para você continuar, acelerar mais. Você é o cara, olha, o Zé Simão, o Zé Simão, pela Folha de São Paulo, é um dos pouquíssimos jornalistas brasileiros que consegue arrancar da gente aquilo que a gente mais quer, em qualquer manhã, um bom sorriso, uma boa gargalhada com a sua coluna. E o seu livro, José Simão, no país da piada pronta, para a gente rever tudo. E o Brasil é o país da piada pronta. Não, porque pense bem, o nome do tesoureiro do Mensalão, Jacinto Lamas, é uma piada pronta. Mano, não é? Aí o garotinho estava fazendo greve de fome. Primeiro apoio que ele recebeu, deputado Pudinho. Falei, não, Pudinho não pode pôr a greve de fome. Então o Brasil é o país da piada pronta, né? Simão, qual é a participação do teu leitor que deve ficar assim, assanhado em poder te mandar coisas que eles ouvem? Qual é a participação que eles têm no conteúdo do teu trabalho? É fundamental, porque você sabe que fazer humor sozinho não existe. Tem que bater bola. Eu falo pisse, falo a pó, que a gente ri e a gente quer outra coisa. Eu acordo, né? Porque eu gosto mais de acordar do que dormir. Eu já acordo em pé, pá, aquela curiosidade pelo mundo. Primeira coisa que eu vou é nos e-mails. E tem uma pessoa ali que sabe disso. Que tá lá há 10 anos que me manda e-mail. Então a gente é o seguinte que... Aí eu fiz uma campanha para as pessoas mandarem e-mail para mim que chamava Põe no meio que eu ponho no tail. Aí para a pessoa ir, né? Tá bom. Aí eles mandam piadas, trocadilhos, ideias. E eu acho legal, ô, Amaury, porque aí fica uma coluna interativa. Todo mundo participa, vira uma gandaia nacional, né? E tem essa coisa participante. Então quando eu escrevo lá e um leitor disse, é verdade. Porque não fica só o meu olhar, entendeu? Fica aquela gandaia, participação colativa, interativa. Eu faço enquete na coluna. Alguma vez o presidente Lula ou quem quer que seja do PT, ou muito ligado, ele se incomodou com o dicionário Lulês. O dicionário Lulês. Não precisa explicar para ninguém. É a carteira de companheiro. A carteira de companheiro. Nem pode e nem deve, entendeu? Porque eu fazia o tucanês, que era dos tucanos. É verdade. Você começou com o tucanês. Com o Fernando Henrique, que ele era todo don't, imperial. Então aí eu fazia o tucanês, que era uma coisa acadêmica. Quando entrou o Lula, eu falei, qual o contrário das enciclopédias? A cartilha. Aí eu faço a cartilha do Lula. Você é o cara mais bem-humorado do país, mas com um humor absolutamente calibrado. E que arranca essa gargalhada que todo brasileiro precisa com essa, entendeu? É levar informação com alto astral. Não é que a pessoa dá risada. Desopilou o fígado. O fígado. Aí é porque eu escrevo uma coisa que eu acho que brasileiro gosta muito, que é esculhambaria. É esculhambação com putaria. Aí a pessoa gosta, dá risada, entendeu? E você pega sempre o factual, a coisa do dia. Na hora, na hora. Eu gosto de babado, escândalo. Pode ser político, pode ser sexo, pode ser sicaré, o Renan Calheiros, qualquer coisa. Zé Simão. O Brasil é o país da piada pronta. Todo dia eu fiquei sabendo que em Maceió tem uma agência de detetives chamada Calheiros. Confidencial. Falei, confidencial até sair no telejornal, né? Agora, chegou, alguém se irritou com você, que você sistematicamente faz brincadeiras, bem-morado? Não. Mas tenha se irritado a ponto de ter um confronto com você? Não, eu só tive um processo, né? Que foi justamente o Enéas. Que já está lá em cima. Que já está lá em cima. Outro dia eu confundi, ontem teve o vídeo do Bin Laden, né? Não é que o de barba é mais preta, não tem o que dar. Será que não é o Enéas que ressuscitou? Então teve esse processo do Enéas, nós dois fomos ao tribunal e paramos no tribunal. Quem não queria ver eu e o Enéas juntos? Quais foram as brincadeiras que você fez com o Enéas que mais o irritaram? Que eu falei que ele era maluco para ter que tentar criar bomba atômica no Brasil. E que ele era careca, barbudo e o pai era barbeiro. Mas baseado em que foi? Isso o Freud explica. Por que o advogado alegou para poder te processar? Ah, porque ele disse que eu não podia chamar a pessoa de maluca, né? Mas ele perdeu porque a juíza ficou assim meio irritada, pegou o martelo e bateu. Sessão encerrada. Pá, pá, pá. Porque ele fazia aquelas palavras, ele, que ninguém entendia direito, né? Oxímaro, pop, não sei o que lá. Aí ele perguntou assim. Você sabe o que é oxímaro, pop, ou pop, ou péia? Aí eu falei, não tenho a menor ideia. E a juíza falou, nem eu. Sessão encerrada. Nós sofrem, mas nós gozam. Nós sofrem, mas nós gozam. Graças a Deus. Poupar a fila que eles vão me matar. Continua a fila, eu fico com o Simão aqui. Vai. Vamos gozar mais um pouco. Vamos gozar mais um pouco e a gente continua conversando. Vamos gozar mais um pouco. Vamos gozar mais um pouco.